Amor Amor, eu sempre vivi sozinha Eu nunca me importei até te conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho A música do meu coração Neto Marques, vem meu amor, vem A noite passa devagar E aí? No tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Que coisa linda! Amor, eu sempre vivi sozinha Atenção, glória! Vem comigo, vem! Amor, eu sempre... Eu nunca me importei até te conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar teus laços Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Não me contou-se hoje A noite Mais um segredo Mais um segredo Mais um segredo Ainda está comigo O meu amor Por você É demais Quem está apaixonado Dá um grito! Dizão! Todo mundo vai cantar com a gente! Luzinha pra cima! Balança, balança, balança! Vá! Agora vocês, vocês! Vai, 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 vai! Amor! Eu nunca me importei até te conhecer E agora? Eu nunca me importei até te conhecer Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Não vou deixar, não Como deixá-lo sozinho Não vou deixar, não vou deixar Amor! 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 Não sabe o quanto eu esperei Dormir com vocês À noite Te amo!